Estamos transmissando agora, ok? Estamos chegando ao vivo, estamos já no vivo. Diga qualquer coisa no chat para eu saber que vocês estão ouvindo. Oi pessoal, estão conseguindo me ouvir? Rezi, você está ouvindo? Diga qualquer coisa no chat só para conferir que o som está bom. A gente vai começar em exatos 12 minutos. É tempo de vocês conseguirem chamarem todas as pessoas. Ok, estou vendo o pessoal começar a responder agora. Legal, boa noite Wanderson, boa noite Anderson, boa noite Clérison, boa noite Matheus, boa noite Luiz. Está ficando cada vez mais rápido. Boa noite André. Ok, legal. É engraçado isso pessoal, preciso me acostumar. Essa sala aqui está, e vocês se acostumarem também, quem já é começa a conhecer, boa noite Macon, Vanderlei, Gilmar, enfim. O que acontece? Eu falo e levo 40 segundos, mais ou menos 30 segundos, dependendo da conexão de vocês, para a mensagem chegar aí na casa de vocês. Ok? Então, é engraçado que eu estou falando, às vezes eu acho que não estou falando com ninguém, depois de 30 minutos é que vocês aparecem. Ok, então vamos fazer assim, eu vou botar o vídeo para vocês irem vendo o vídeo e vamos começar daqui a exatos 11 minutos. Ok pessoal? Então é o tempo de vocês irem lá e chamar o pessoal de vocês aí para entrar na sala. Ok, Clérison. Hoje quero aprender bem para eu não errar. Se Deus quiser, vamos lá. Se bem que o objetivo é justamente esse que você falou, Clérison. Por um outro lado, errar faz parte do aprendizado, tá? Eu diria mais do que isso, principalmente quando você está começando, que não existe erro. Existem tentativas que não deram o resultado que a gente queria e com essas tentativas a gente vai aprendendo, tá? É óbvio que a ideia é que você tente seguir o máximo possível que a gente vai passar para você. Ok? Mas erros fazem parte do processo de aprendizado. Ok, Clérison? Mas legal, obrigado pelo seu comentário aí. Ô, grande Igor Matheus, boa noite de Erechim, Rio Grande do Sul. Ok? Boa noite, boa noite aí para todos. Pessoal, estão conseguindo ver o vídeo? Está aparecendo aí o vídeo para vocês? Me avisem, por favor, se está aparecendo o vídeo. Eu imagino que sim, mas quero saber se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Digitem no chat, por favor, se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Ok, tem... Ok, vídeo perfeito. Estamos prontos. Olá, Adrianos, parabéns. Obrigado, Vitório. Realeza Paraná na área também, beleza. Célia Borges, boa noite a todos. Márcio. Ok, pessoal, eu vou... não vou ficar lendo o chat aí. Que eu quero... daqui a nove minutos, então vou descansar, tomar uma água e a gente está começando daqui a pouco, ok? Luciana Rezi, me avisem quando terminar o vídeo aí, que eu não estou vendo o vídeo aqui, mas quero saber quando terminar. O pessoal aí também me avisa quando terminar o vídeo. Daqui a oito minutos exato a gente está começando, ok, pessoal? E aí Vamos lá. Ok, o Adailton não está conseguindo ver o vídeo. Os demais estão conseguindo ver o vídeo, pessoal? Ok, legal, Clérison, Rosa Mãe. Adailton não está conseguindo ver o vídeo. Adailton, experimenta entrar e sair de novo da sala. Mas daqui a pouco a gente vai parar o vídeo, ok? A gente vai parar o vídeo daqui a pouco. Provavelmente algum problema do teu computador. Só vejo você, Adriano. Ok, será que já acabou o vídeo? Ok, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vídeos, vídeos. Ok, eu reiniciei o vídeo. Vamos ver se vai dar para ver o vídeo. Se bem que o vídeo é só para a gente passar um tempinho até começar a apresentação, tá? Parece que o vídeo está travando aqui mesmo. Então vamos ficar sem vídeo mesmo, vai. Então é isso aí, pessoal. Som 100%. Não, o vídeo é bem legal, mas a gente vai botar para vocês depois na comunidade o vídeo para vocês verem. E deixa então já botar aqui a tela para ser compartilhada então para vocês. Vamos lá, começar já a deixar a tela preparada. Ok. 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 Ok pessoal, a gente vai começar, pera, deixa eu mudar essa tela se não ela vai ficar piscando, ok, acho que parou de piscar, não, ela vai ficar piscando para vocês, então eu tenho que fazer isso aqui. Ok, a gente vai começar em exatos 5 minutos, ok, então em 5 minutos a gente está começando, ok pessoal, vamos lá, deixa eu, ok, beleza pessoal, então aproveitar os mais 5 minutos aí para vocês, então estarem convidando as pessoas de vocês, em 5 minutinhos a gente está começando, ok pessoal, vamos lá buscar um copo d'água, peguem papel e caneta para vocês anotarem, para vocês poderem tirar as dúvidas, as dúvidas a gente vai tirar no final. Pessoal 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 Ok pessoal, então para a gente ter certeza, ok, Célia Borges está me vendo e está ouvindo o vídeo, eu já parei com a transmissão do vídeo, eu quero ver isso aqui, talvez tenha um delayzinho aí. Ok, ok, deixa eu ter certeza aqui que o vídeo está parado, ok pessoal, vocês devem estar me ouvindo agora, confirmem que vocês estão me ouvindo, como é que está o som. A gente vai começar daqui a 3 minutos, tá pessoal, confirmem que vocês estão me ouvindo, eu quero saber aí quem está vendo essa apresentação aqui pela primeira vez, digitem aí para mim por favor quem é convidado, quem já é afiliado do SabiGanha, para mim saber, ok, estou ouvindo e ouvindo, perfeito, então eu quero saber quem são os nossos convidados, quem são os afiliados, e dentro desses afiliados me digita aí se você é um afiliado novo, que se cadastrou essa semana, deve ter bastante gente nessa situação, a gente tem pessoal entrando aí todos os dias, ou se você é um afiliado que já está com a gente há algum tempo, qual é o seu nível, se você está no nível 1, nível 2, nível 5, nível 8, sim, o vídeo é muito bom, se ele é de fato, obrigado. Ok, Joaquim está vendo pela primeira vez, então seja bem-vindo Joaquim, o Dilma já é afiliado, ok, pessoal, ok, estou ouvindo perfeitamente, ok, fantástico, primeira vez, tudo 100% aqui, Ok, pessoal, digitem para mim quem está vendo pela primeira vez, e quem já é afiliado, digita também, por favor, quem já é afiliado, quem já é afiliado, bota para mim quanto tempo, e qual é o nível que ele está no momento, ok, Gustavo Gomes, L3, isso igual o Gustavo escreveu, Igor Matheus, sim, sim, eu nem sei o que é sim, sim, eu já sou afiliado, sim, eu sou convidado, congelou aqui, Clérison, pessoal, se congelar para alguém, eu recomendo que vocês saiam e entram da sala, ok, Calazan, dois meses, nível 3, ok, Júlio César, afiliado, ok, sou afiliado, nível 2, iniciando, Maicon, afiliado, ok, Maicon, primeira vez, desculpa, ok, Joaquim Carlos da Cruz, ok, pessoal, então só repetindo mais uma vez, nessa apresentação, principalmente para estar respondendo as dúvidas dos nossos convidados, tá, então eu não vou explicar nada sobre o back-office, sobre como fazer coisas que estão ligadas a coisas mais internas, tá, eu vou principalmente estar tirando as dúvidas dos convidados, o objetivo é esse, tá, para quem já faz parte do grupo, a gente tem, obviamente, o treinamento de segunda, e pessoal, eu vou falar mais sobre isso, no final vai ter o treinamento de sábado à noite, que também vai ser imperdível, ok, então pessoal, a gente vai começar daqui a exato um momento, e para a gente começar da maneira correta, com aquela energia positiva, para a gente começar como eu gosto, digitem para mim de que cidade vocês estão falando do Brasil, né, cidade e estado, que estado do Brasil vocês estão falando, e quem está falando de fora do Brasil, digita para mim qual é o país que vocês estão falando, e qual é a região do país, sei lá, se é algum país aí como Portugal, muitas vezes a gente tem bastantes afiliados de Portugal, e está começando a entrar o pessoal dos outros países também, então digitem para mim, por gentileza, qual é o país de onde vocês estão falando, qual é o estado, no caso do Brasil, ok, e vamos lá, vamos comer aqui então, ok, eu vou colocar a apresentação para vocês, Reze, se por acaso o pessoal não estiver vendo a apresentação aí, pera um minuto, deixa eu botar aqui a apresentação, compartilhar a tela, Reze, eu vou começar, se por acaso o pessoal não estiver ouvindo, você liga no meu celular aqui, ok, liga no meu celular, que eu não estou conseguindo ler o chão, estou conseguindo ver, então pessoal, eu vou começar agora uma boa noite para todos os nossos convidados, uma boa noite para todos os nossos afiliados, obrigado por vocês estarem com a gente nessa quarta-feira, às 8h30 da noite, eu sei, eu tenho certeza absoluta que você tem mais coisa para fazer nesse horário do que está nessa apresentação, então agradeço a sua presença. E todo mundo sabe hoje que dá para ganhar muito dinheiro pela internet, a única dúvida é, como é que você faz para receber a sua parte? É justamente isso que a gente vai mostrar para vocês aqui nessa apresentação, então a gente vai estar falando para vocês sobre o Sabe e Ganha, um sistema revolucionário criado para ajudar pessoas, como você a ganhar dinheiro pela internet mesmo sem experiência. Mas antes, por que começar um negócio online? Existem vários motivos, tá? E esses motivos variam de acordo com cada pessoa, eu vou falar alguns dos mais comuns, pode ser que esse aqui seja um motivo bom para você, pode ser que você tenha o seu próprio motivo, mas o motivo mais comum eventualmente são pessoas que procuram mais dinheiro. Um outro motivo, e esse foi o motivo pelo qual eu comecei, eu já vou contar um pouco mais da minha história pessoal para vocês, mas tempo livre. Pode ser que você não goste do seu emprego, você está procurando uma coisa para fazer no lugar do seu emprego, pode ser que você não goste do seu patrão, ou pode ser que você seja, vocês veem aí o meu motivo, o meu motivo são os meus duas filhas e o meu filho, obviamente minha esposa também, enfim, minha família, né? Então esse negócio me permite que eu dê mais atenção a eles, além de permitir que eu dê um nível muito bom para a minha família. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro eletrônico formado pela Politécnica da USP, e eu trabalhei, assim que eu me formei, como o Brasil estava naquela situação maravilhosa que a gente está ainda, ou seja, crise, não tinha emprego, eu não consegui encontrar um salário que correspondesse às minhas habilidades como engenheiro eletrônico formado pela Politécnica da USP, uma das melhores faculdades que existem no Brasil, então o que eu fui lá? Eu fui lá e fui procurar oportunidades fora, eu comecei a trabalhar na indústria de alta tecnologia em Israel, mas aí foi que eu fui perceber que tudo que eu fazia, eu acabei caindo na famosa corrida de ratos. O que é a corrida de ratos? É onde você vai, corre, 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 é igual aquele ratinho, não sei quem já viu, que tem aquela roda, eu tenho justo, minhas filhas compraram os hamsters e tal, então ele sobe na rodinha, ele corre, 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 chega lá no dia seguinte, ele desce e ele vê que ele chegou aonde? Chegou no mesmo lugar. Então era isso que estava acontecendo comigo, eu ia todo dia de casa para o trabalho, do trabalho eu voltava para casa, eu chegava em casa morrendo de cansaço e só tinha força para ficar na frente da televisão por uma meia hora e ia dormir. E eu estava para me casar e eu entendi que não era aquele tipo de vida que eu tinha sonhado, não foi para isso que eu estudei a minha vida inteira, então eu comecei a procurar oportunidades, tá? E começando a procurar oportunidades, eu cheguei então na indústria do trabalho em casa, vocês veem aí algumas fotos do que eu consegui desenvolver, a foto que vocês veem aí na direita é uma palestra que eu dei no Brasil, para quem não sabe eu moro em Israel hoje, depois vocês têm umas fotos aí em Las Vegas, onde essa limusine aí foi a minha, foi a pessoa que trabalhou comigo, enviou uma limusine para me buscar lá, isso aqui vocês veem no hotel que a gente estava, esse aqui é um passeio que a gente ganhou de uma das empresas com a qual eu trabalho, isso aí é num iate de luxo nas Bahamas. E o mais importante, muito tempo para brincar com as minhas filhas, ok? Essa aqui é a minha filha maior, na época que eu tirei essas fotos, eu ainda nem preciso atualizar essas fotos, botar já foto com os outros filhos, mas a gente teve a oportunidade de viajar o mundo inteiro desenvolvendo negócios, tanto pela internet como negócios onde a gente ia encontrar, falava com o pessoal e treinava as minhas várias equipes que eu construí aí no mundo inteiro, sobretudo no Brasil e em Portugal, tinha uma equipe muito forte em Portugal e daí então que eu conheci esse país maravilhoso também. E agora então, por que SabiGanha? Quando a gente criou o SabiGanha, a gente tinha algumas coisas em mente e o principal era criar um produto que ele fosse totalmente adaptado da língua portuguesa e a realidade da língua portuguesa. Então, o mercado dos produtos em inglês, onde a gente trabalha também, onde na verdade a gente aprende, onde a gente tem muita inspiração, ele tem excelentes produtos, excelentes companhias, excelentes oportunidades e a gente não conseguiu encontrar uma oportunidade tão boa no mercado brasileiro, então foi aí que eu não encontrei. Na verdade, eu queria uma oportunidade onde não só eu pudesse ganhar dinheiro, eu quase sempre ganhei dinheiro em todos os negócios que eu fiz, mas principalmente onde as pessoas que trabalhem comigo, o meu time, a minha equipe pudesse estar ganhando dinheiro. Como a gente não encontrou, a gente foi lá e a gente desenvolveu essa oportunidade que foi justamente o SabiGanha. A ideia do SabiGanha é como o nome fala, saber ganhar, né? Então, são treinamentos onde a gente vai estar ensinando vocês a trabalharem pela internet, e quem sabe ganha, isso é óbvio. Quanto mais você saber, principalmente nos dias de hoje, conhecimento é poder. Uma coisa curiosa assim para vocês, o nome SabiGanha foi dado pela minha irmã, o nome original era para ser Edu Ganhar, Edu de educação, obviamente, ganhar de ganhar. A Mônica falou, não, Edu ganha, bota SabiGanha, e aí o nome pegou, ficou um nome muito bom. Obviamente, minha irmã está com a gente num negócio também. Um pouco sobre o SabiGanha. Primeiro, produtos de alto interesse em português, a gente já vai mostrar isso. Todo o material, o site, está tudo em português. Um baixíssimo investimento inicial, como vocês vão ver, vocês podem começar o negócio de vocês. 4 reais ou 10 dólares. Ele está 100% adaptado ao mercado brasileiro ou português, ao mercado da língua portuguesa. Ele é o primeiro sistema em português que realmente paga 100% de comissão, sem intermediários. Então, não existe nenhum outro sistema que faz isso em português, sem comissão, sem intermediários, com alavancagem, com matriz forçada e que tem produtos de qualidade. Esse aqui também é um ponto muito importante. Às vezes o pessoal compara a gente com outras empresas e você vai ver, são empresas que não tem produto. Isso tudo aí vai acontecer o quê? Isso tudo resulta em um sistema onde é fácil de convidar pessoas, tem ótima aceitação, momento excelente, derramamento. Ou simplesmente, muitas pessoas, mesmo sem experiência, entram logo e começam a ganhar dinheiro. E aí vocês veem alguns testemunhos, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, um dos testemunhos logo no começo, do Nelson. O Nelson é um camarada que ele já vinha fazendo alguns negócios comigo. Eu conheço ele já há bastante tempo, só que ele nunca conseguiu até realmente um sucesso legal. Ele conseguia ganhar algum dinheiro e tal, mas não conseguia alavancar. E aí vocês veem esse primeiro testemunho do Nelson. Logo nos primeiros 5 dias ele ganhou 400 dólares. Depois vocês veem aí uma foto do Bruno, que botou uma foto aí do back-office dele mostrando os rendimentos. O Jailson, enfim. Hoje a gente tem... Isso aí foi logo no começo, tá? Quando a gente ainda estava na fase de pré-lançamento, em fevereiro. Acho que... Pra gente começar... No comecinho de fevereiro. E vocês veem aí os resultados do nosso pessoal. Desde então o nosso sistema já melhorou bastante. E se você quer ganhar dinheiro online, você tem que ter um produto que a maioria das pessoas quer. Então 99% das pessoas aí, eles já estão cansadas. Ninguém quer mais uma vitamina, mais um tipo de café, mais um cosmético, mais um perfume. Isso está lotado. O mercado está... Existem excelentes empresas que vendem esses produtos, ok? Mas o mercado está bastante cheio. Se você quer realmente ganhar dinheiro, pessoal. 99% das pessoas estão procurando desesperadamente mais dinheiro. Eu acho que esse aqui é o produto. Se você perguntar pra alguém o que você quer. Você quer uma vitamina ou você precisa de dinheiro? Dinheiro. Você quer comprar café ou você quer ganhar dinheiro? O pessoal vai falar ganhar dinheiro. Ok? Então os nossos produtos fazem justamente isso. Ok? Como é que funciona? Pra ganhar dinheiro na internet ou em qualquer lugar. Ok? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Qualquer lugar você vai ter que aprender. Por exemplo, eu dei o exemplo aí que eu sou engenheiro eletrônico. Então pra ganhar dinheiro como engenheiro eletrônico, eu tive que estudar durante 5 anos. A maioria das pessoas que estuda tem também que pagar a faculdade. É uma fortuna. Ok? Mas você tem que aprender. Pra ganhar dinheiro você tem que aprender, você tem que investir em educação. Ok? No meu caso eu tive a sorte de fazer uma faculdade pública. Então eu não tive que pagar a faculdade. Mas mesmo assim os custos são altíssimos. Quer dizer... É dinheiro pra comer alguma coisa. É gasolina. Você precisa morar. No meu caso eu também tive a felicidade que eu morava na casa dos meus pais. Mas você tem 5 anos onde você está aprendendo, está treinando pra ser engenheiro. Então você está adquirindo conhecimento. Então isso é válido pra qualquer profissão. Pra ganhar dinheiro na internet ou em qualquer lugar você tem que aprender o que fazer. E os nossos produtos foram criados justamente pra isso. Ajudá-lo a ter mais... Ajudá-lo a ter mais... Ajudá-lo a ter mais sucesso usando a internet. Os objetivos dos nossos produtos. A gente tem uma série de produtos que estão a cada dia melhor. Hoje mesmo a gente colocou mais alguns produtos aí no primeiro produto. O produto do nível zero como a gente chama. E vocês já vão ver isso. Ok? O objetivo dos nossos produtos é ajudar a ter mais sucesso usando a internet. Quando você terminar de estudar todos os nossos produtos. E pra algumas pessoas isso vai levar alguns meses. Mas pra algumas pessoas isso pode levar anos também. Cada um vai fazer de acordo com a capacidade dele de progredir. Você vai estar se tornando um profissional na internet. E como profissional da internet você vai ter a capacidade... Deixa eu só regular aqui o ar-condicionado que está bem frio aqui. Ok? Como profissional da internet você vai ter a capacidade de então estar gerando renda. Renda, está gerando dinheiro, está ganhando dinheiro. Seja com o Sabe e Ganha, seja promovendo outros negócios. Seja ajudando pessoas a promover negócios. Enfim. Você vai se tornar um profissional da internet. Esse é o objetivo. E o que é ainda melhor? Sem custos mensais. Então a gente pensou nisso. Eu graças a Deus tive a felicidade de ter bastante sucesso. Ter contato com muitas pessoas. Então muita experiência. A gente viu o que funcionava e o que não funcionava. E uma das coisas que a gente via que não funcionava. É que muitas vezes as pessoas ainda nem estavam ganhando. Mas eles tinham que estar pagando toda semana. Todo mês. Semana, mês. Enfim. Varia de negócio para negócio. Até pergunta para vocês que estão vendo na sala. Será que isso já aconteceu com vocês? De vocês colocarem uma pessoa. E aí tem a mensalidade. O que a gente chama de autoenvio ou autochip. E a pessoa não tem condições de estar pagando a mensalidade. Então a pessoa vai lá e desiste no negócio. Então isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Foi criar um produto. Onde você uma vez que você adquiriu o produto. Você vai ter acesso ilimitado ao produto. Inclusive as novas versões que vão ser lançadas. As atualizações. Por exemplo. Hoje mesmo a gente atualizou o produto de nível zero. A gente está. Semana passada. A gente atualizou o produto de nível um. Eu já vou explicar melhor o que são esses níveis. Mas só para quem está vendo pela primeira vez. Na nossa empresa a gente dividiu. Em vez de eu vender para você um curso. Se pegar os cursos do Hotmart. Custam por exemplo. Duzentos. Trezentos. Quatrocentos. Quinhentos. Tem cursos de mais de mil reais. O que a gente fez. A gente foi dividir em vários cursos. Onde o primeiro curso a gente começa. Lá no básico. Com um preço de dez dólares. O segundo curso a um preço de vinte dólares. E por aí vai. Os preços são bem acessíveis. Ok. E o mais importante. Você não vai ter que fazer um curso grande. Um curso onde 90. 95% ou mais. Paga o curso. Começa. Se entusiasma. E depois de algumas semanas. Para porque não teve resultado. Tá. Nos nossos cursos. Quando você usar os nossos produtos. Você vai ver. Eles vão direto ao ponto. Então você vai pegar. Você estudou. Em um dia. Dois dias. Muitas vezes na mesma hora. Você vai conseguir. Implementar. Isso é o que é o mais importante. Ok. Então vamos até ver um pouco. Sobre os nossos produtos. O primeiro produto. É o guia rápido do sucesso. E vocês veem aí. Alguns comentários. Ok. Aí o comentário. Da Luciane. O comentário da Val. Com esse livro. Eu pude unir a teoria e a prática. Ela além de executando as sugestões de exercício. No final da leitura. Já estava obtendo um pequeno retorno. Ok. Então isso aí. É o mais importante. A pessoa leu. E ela já vai ter um retorno do que ela aprendeu. Então os nossos produtos. O Félix. Tem coisas que realmente não se pode explicar. Esse ebook é realmente maravilhoso. De fato. Quem o ler. Irá ter em sua bagagem. Muita experiência no assunto. Eu mesmo aprendi muito. Ainda estou a aprender. Grato. Grande guru. Ok. A única coisa. Eu não gosto de ser chamado de guru. Tá Félix. Mas obrigado. Ok. Embora eu já trabalhe. Olha esse testemunho do Luciano. Acho que esse aqui é um testemunho muito forte. Ou seja. Uma pessoa que já tem experiência. Embora eu já trabalhe. Tenha feito vários cursos no Facebook. Se eu aprendi coisas novas. Quem dirá? Pessoas que ainda estão em fase inicial de aprendizagem. Eu queria ter essa oportunidade há mais tempo. Fica mais fácil de desenvolver o trabalho. Ok pessoal. Fantástico. E aí vocês tem mais um testemunho. Se vocês entram nas nossas páginas. Vocês vão ver dezenas de testemunhos. E o que é importante. Os nossos produtos. Eles começam desde o básico. O guia do sucesso. Introdução a Internet Marketing. A gente abreviou aí como IEM. Internet Marketing. Passam pelo intermediário. Técnicas de tráfego. Criação de blog. Auto responder. E te levam a um nível avançado. Liderança. Criação de infoprodutos. Ok. Por um preço muito menor do que se você comprasse dos chamados gurus. Ou guru guru. Igual eu gosto de chamar. Fica igual um peru. Ok. Então vamos ver como é que funciona agora pessoal. Eu vou prestar para você. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Eu vou tentar passar para vocês o plano de pagamento. É difícil conseguir explicar todos os detalhes do plano de pagamento logo de uma vez. Não se preocupem. O mais importante é que vocês consigam pegar o conceito básico. Conseguir entender uma noção da capacidade que vocês vão ter financeira aqui de estar ganhando. Os detalhes vocês vão pegar depois. O que eu quero que vocês percebam é a capacidade que vocês vão ter de ganhar. Então você vai começar. Você vai fazer um pagamento único de 10 dólares diretamente para a pessoa que te convidou. Você vai fazer a compra. Com esse pagamento você na verdade está pagando. Você está adquirindo o primeiro produto que é justamente o guia do sucesso que a gente acabou de falar. No momento em que a pessoa confirmar a sua compra. Ela vai colocar você na matriz forçada de 4x4. Onde você vai poder então estar recebendo pagamentos de até 1.280 dólares. Depois. Vamos então. Uma vez que você pagou. Você vai ter acesso a 5 formas de bônus. O primeiro bônus. É o bônus de início como foi falado. Ou seja. A pessoa comprou o produto de nível 0. Você vai ganhar 10 dólares. Para cada pessoa que comprar o produto. Ela paga 10 dólares diretamente na tua conta. Então você só recebe esse bônus se você indicar pessoas. Mas você não tem limite de quantas pessoas você pode indicar. Você pode indicar 10 pessoas. Você vai receber 10 vezes 10. Você pode indicar 100 pessoas. Você vai receber 1000 dólares. E por aí vai. Esse aqui é o primeiro bônus. Ele é o menor bônus. Depois você vai passar até o bônus da matriz. Vamos explicar o que é uma matriz 4x4. Na matriz 4x4 você pode inicialmente cadastrar 4 pessoas. É o que a gente chama da tua primeira linha. O teu primeiro nível. O nível 1. Essas 4 pessoas por sua vez. Cada uma vai poder chamar até 4 pessoas. Ou seja. No segundo nível você vai poder ter até 16 pessoas. Desculpa. Pessoal. Um minuto só. Beber um gole d'água só. Ok. Desculpa pessoal. No terceiro nível. Essas 16 pessoas vão poder ter 4 pessoas. Então você vai ter 16 vezes 4. 64 pessoas. E no quarto nível. Por sua vez. Até 250. Ok. Como é que funciona o derramamento. Vamos dizer que esse aqui é você. E você foi lá e cadastrou uma pessoa de amarelo. Cadastrou mais outras 3 pessoas. E elas também por sua vez começaram a cadastrar pessoas. Então cada uma cadastrou pessoas. Só que aí você foi lá e cadastrou uma quinta pessoa. Olha o que aconteceu. Como você só tem 4 posições. Essa quarta pessoa caiu abaixo daquela primeira pessoa que você cadastrou. Então você cadastrou. A primeira pessoa que você cadastrou foi aquela pessoa que é amarelo. A quinta pessoa caiu embaixo da pessoa de amarelo. A sexta pessoa foi lá e caiu embaixo da pessoa de verde. Por exemplo. A sétima e assim por diante. Então derramamento. O spillover. Você pode ganhar derramamento. Mesmo sem cadastrar ninguém. E aí como é que vão funcionar os bônus. Então como a gente viu. No nível 1. Você vai ter até 4 pessoas. Cada pessoa vai fazer um investimento. Ela vai comprar o produto. No valor. De 10 dólares. Ok. O produto no valor de 10 dólares. E você vai receber então até 4 vezes 10. Ou seja. 40 dólares. Ok pessoal. Só prestar atenção que esses 10 dólares. Não tem nada a ver com os 10 dólares do bônus de início. Então são 10 dólares no produto de nível 0. Que é o que a gente chama de guia de sucesso. 10 dólares no produto de nível 1. Que é o que a gente chama. É o guia de introdução. No nível 2. Você vai ter até 16 pessoas que vão adquirir o produto. E você vai receber então 320 dólares. No terceiro nível. Você vai ter 64 pessoas que vão poder adquirir o produto. A 40 dólares. Dando 2.560 dólares. E no quarto nível. Você vai poder chegar até 20.480 dólares. Que você pode ganhar mesmo sem cadastrar ninguém. Vamos ver como é que isso funciona. Você cadastrou por exemplo o João no nível 1. O João vai lá e vai te pagar o produto de nível 1. 10 dólares. O João por sua vez foi lá cadastrou a Maria. A Maria vai pagar 10 dólares para o João. Quando ela adquirir o produto de nível 1. E o produto de nível 2 ela vai adquirir de você. Ela vai pagar 20 dólares para você. Quando ela resolver que ela quer adquirir o produto de nível 2. Para subir para o nível 2. Depois vai entrar o Marcos. O Marcos vai pagar 10 dólares para a Maria. Depois na sequência ele paga 20 dólares para o João. Quando ele resolver que ele quer ir para o terceiro nível. Ele vai pagar 40 dólares para você. Da mesma forma o Pedro. Quando estiver no teu quarto nível. Vai pagar 80 dólares. Ok. E depois que todos esses níveis. O que vai acontecer? A gente começa a segunda fase. A segunda fase. Então vai ter o nível 5. Onde o nível 5 a gente volta para o início da matriz. Então você volta a ter 4 pessoas. São pessoas que vão estar de novo no teu primeiro nível. Só que aqui nesse caso o custo do produto é de 160 dólares. E aí então você vai poder estar recebendo 4 vezes 160. No sexto nível você tem 16 pessoas totalizando até 5.120 dólares. No sétimo nível até 40.960 dólares. No oitavo 327 mil e pouco. No total. Bom, vamos ver aqui. Vamos ver o total como é que funciona. Vocês veem aí o diagrama. É bem semelhante a fase 1. Ok. Só que aqui já são produtos bem mais elaborados. Onde no produto de nível 8. Que a gente ainda está criando. A gente ainda está melhorando ele. Você vai ter acesso aí a um produto. Que vai ensinar você. O produto de nível 7. Vai te ensinar técnicas avançadas de liderança. E o produto de nível 8. Vai te ensinar a criar os seus próprios produtos. Ok. Então aí é um custo. Quando você terminar todos esses produtos. Você vai estar apto a ser um profissional. Que vai conseguir fazer praticamente tudo que é necessário na internet. Tudo que é necessário. Você vai saber tudo que você poderia saber. Para já poder estar desenvolvendo qualquer tipo de trabalho que você queira na internet. Seja trabalhar como afiliado. Seja trabalhar em marketing de rede. Ou seja, criando seus próprios produtos. Ok. O total de bônus da matriz. O total de bônus da matriz é de 397.800 dólares. Uma declaração importante. Obviamente. Os seus resultados só dependem de você. Ok. Nem todo mundo vai conseguir atingir um potencial máximo da matriz. Não existe garantia de spillover. Eu diria para vocês tomarem muito cuidado com todos esses negócios que prometem. Ah. Lucro garantido. Entra aqui. Você vai ganhar. Porque isso. Infelizmente. Não existe. Na altura do mundo de negócios. É que eles dependem da sua ação. Se você tiver ação. Você vai poder ganhar. Se você não tiver ação. Vai depender da sua sorte. Ok. O terceiro bônus. O bônus de pass up. Caso a pessoa que está na matriz. Ela não esteja qualificado. Para receber um determinado nível. O nível é passado para a próxima pessoa qualificada. Isso a gente chama de pass up. Do inglês. Passar. Passar. Up. Para cima. Então passar para cima. Então o bônus passa para cima. Como funciona. Vamos ver esse exemplo aqui. Como no exemplo anterior. Vamos dizer que o Pedro. Está pagando terceiro nível para o João. Só que o João bobeou. O João está qualificado só no nível 2. Ele não está qualificado para receber esse bônus. O que vai acontecer. O sistema automaticamente vai indicar para o Pedro. A próxima pessoa. Então o sistema vai indicar para o Pedro. Vai falar. Você tem que pagar. Para você no caso. Então você tem que pagar. Para você. O bônus. O Pedro. Você. Vai falar para o Pedro. Que ele tem que pagar os 40 dólares para você. Ok. Então você vai receber os 40 dólares de pass up. Importante. Para receber o pass up. Você tem que estar qualificado pelo menos. Um nível acima do nível sendo pago. Ou seja. Para você receber um pass up de nível 3. Você tem que estar qualificado no nível 4. E se a gente ver aqui. Isso aqui é uma coisa que faz sentido. Por quê? Porque por exemplo. O Pedro. Que está no nível 3. Ele está no quarto nível. No teu quarto nível. Então nada mais justo. Que para você estar qualificado. Você tem que estar qualificado no quarto nível. Você está qualificado para estar recebendo pessoas. Do quarto nível. Ok. Vamos lá. O bônus de reentrada. É um bônus principalmente para líderes. Por isso eu não vou explicar muito. Mas a princípio. A medida que você vai progredindo no negócio. Você vai ter capacidade de estar ampliando ainda mais a sua matriz. Isso vai estar gerando então ganhos indefinidamente. Comissões de produtos e serviços. Você vai poder receber comissões. De até oitenta por cento. Toda vez que um indicado seu. Comprar ou não. Comprar um de nossos produtos. Presta atenção. Você não precisa vender. Você não precisa vender. Como é que funciona? Você vai simplesmente estar apresentando o negócio. Para o maior número de pessoas. Você vai estar apresentando o negócio. Você vai estar enviando tráfego. Para o site que você vai receber. Você recebe gratuitamente o nosso site. E a pessoa então vai comprar os produtos através de lá. Ok pessoal? Esse aqui é só o começo. No momento a gente está trabalhando para ter um novo produto. Que vai permitir ganhos mensais. E muito mais renda passiva. Na verdade a gente já tem hoje um produto que está sendo lançado agora. A gente está abrindo aos poucos. A ideia de renda passiva. Se vocês entrarem no back office de vocês. O que a gente fez. Foi encontrar uma empresa que fornece esse serviço. E ela fornece esse serviço dentro de uma estrutura. Também de 100% de comissão. E o que a gente está fazendo? Todo o teu pessoal que está na tua rede. Se você decidir. Eles vão ir com você para esse novo negócio. Ou seja, você vai manter a sua estrutura. A ideia aqui é a seguinte. Você criou o negócio uma vez. Você vai estar recebendo várias comissões. Nos futuros negócios que a gente for entrando. Ok? Alguns pontos importantes. Não espere derramamento. Vai lá e cadastra logo as quatro pessoas. Quanto mais pessoas você cadastrar. Mais você pode ganhar. É recomendado que você pague logo os quatro primeiros níveis. Para evitar levar para SAP. E você só é colocado no sistema após pagar L0. Ok? O que fazer agora? Faz o seu cadastro o mais rápido possível. Efetue o pagamento imediatamente. Configure seus dados. Leva menos de cinco minutos. Comece a convidar seus amigos e receber comissões diretamente na sua conta. No PagSeguro, Paypal, País, STP. Ok? Nosso grupo está crescendo em uma velocidade muito grande. Junte-se a nós o quanto antes e garanta a sua posição. Ok? Então o link para você se cadastrar está aí. É www.sabeganha.com barra já. Ok? Sabeganha.com barra já. É bem fácil. Vocês acessando esse link. Você vai ser automaticamente redirecionado para a página da pessoa que te convidou. Isso é uma tecnologia que a gente usa. Onde a gente grava aí quem foi a pessoa que te mandou. E você vai então poder estar entrando junto com aquela pessoa. Verifiquem obviamente que o nome da pessoa é o nome da pessoa com a qual vocês querem entrar. A pessoa que te convidou. E vocês podem fazer tudo aí pelo site. No momento em que depois que você terminar o teu cadastro. Você já vai ter acesso ao site. Você vai ter acesso imediato ao produto. Assim que a pessoa confirmar o pagamento. E você já vai poder começar a aprender. E se você implementar o que você aprender. Você vai então... Na mesma semana. Às vezes no mesmo dia. Algumas pessoas conseguem ter resultados em algumas horas. Ok. Isso é possível. Obviamente. Principalmente aí para o pessoal que já tem alguma experiência. Ok. Então o que a gente vai fazer agora. A gente vai responder um pouco de dúvidas. Ok. Antes de dar as dúvidas. Só dois avisos importantes. A gente vai ter um treino imperdível nesse sábado pessoal. Eu vou pedir para quem esteve comigo no treinamento de sábado passado. Falar um pouco sobre o treinamento. O pessoal realmente achou fantástico. Esse treinamento inclusive é recomendado para quem tem outros negócios também. A gente vai botar os detalhes da comunidade. Mas é óbvio. O treinamento é fechado só para o nível 3. Então se você não está ainda no nível 3. Passe logo para o nível 3. E um outro aviso. A gente colocou o vídeo sobre o plano de carreira. A gente adicionou um plano de carreira. Onde você ajuda a planejar o seu negócio. Isso aí está disponível nos produtos do nível 0. Vocês podem preencher lá os produtos de nível 0. Ok. Então vamos fazer agora o que a gente vai fazer agora. Vamos liberar aqui a sala para vocês estarem colocando as dúvidas de vocês. Ok. Reza e só me confirma que está dando para vocês me verem. Ok. Confirmem que vocês estão conseguindo me ver. Deixa eu ver se tem algumas dúvidas. Principalmente dúvidas de convidado. Escreve o seu nome aí. Rosa Maria. Por que não pode mudar de grupo? Eu não sei o que a Rosa está querendo dizer. Mudar de grupo muito simples. Com o máximo de integridade. Ok. A gente trabalha com o máximo de integridade. Onde a gente respeita o investimento que cada um fez. Em estar convidando a pessoa. Então. Uma das coisas que a gente queria fazer. Era realmente criar uma empresa. Que tivesse muita integridade. Graças a Deus a gente está conseguindo fazer isso. Ok. O link que vocês veem aí é justamente esse link que o Calazans colocou. Ok. Obrigado. Eu vou inclusive botar o link aqui para vocês poderem terem acesso. Enquanto vocês estão digitando aí as dúvidas de vocês. O link é o que o Calazans colocou aí. www.sabeganha.com.br Deixa eu ver se tem alguém que tem mais alguma dúvida. Ok pessoal. Digitem então por favor os convidados se tiverem dúvidas. Se não tiverem dúvidas. Ótimo. Significa que. E espero. Significa que vocês estão prontos para começar com a gente. Eu posso também estar respondendo principalmente para o pessoal novo. O que vocês tem que fazer agora. Que vocês já estão começando. Vamos já falar um pouquinho sobre isso. Quero só ver se tem mais alguém que tem dúvida. E o meu convite para você é o seguinte. Se você chegou com a gente até esse ponto. A primeira coisa eu agradeço a sua atenção. E você tem três opções. A primeira opção é falar. Olha interessante e tal. Mas não é para mim. Não é isso que eu estou procurando. Eu não estou a fim de aprender. Ou não sei. Não gostei. Eu quero. Um negócio. Que seja o seu motivo. A gente agradece o fato de você ter estado conosco. E fale com a pessoa. Talvez você possa se beneficiar do produto. Talvez o negócio não te interesse. E você pode se beneficiar do produto. A segunda opção. A segunda opção é você ligar para o cara que te convidou. O Anderson. O Cláuber. O Silvano. Falar. Olha Silvano. Gostei do negócio. Me parece interessante. Mas eu ainda estou com algumas dúvidas. Me explica melhor. E o meu convite para você é fazer um papo rápido e tomar uma decisão. Você não vai responder todas as suas dúvidas. Sempre vai ter dúvidas. Todas as vezes que eu comecei um negócio você vai ver que você vai começar hoje. Daqui a dois dias você vai ter uma dúvida. Daqui a três dias você vai ter uma dúvida. Então o meu convite para você é o seguinte. Ouça o seu coração. Se o seu coração fala. Pô gostei. Parece que esse pessoal é legal. Viu os testemunhos. Ouvi a promessa. O investimento é muito baixo. Vou entrar. Ok. Então se é isso que o seu coração está falando. Vai lá. Siga o seu coração. Porque ele provavelmente sabe o que é bom para você. E o terceiro tipo de pessoa. Que é o que mais acontece nas apresentações. Se eu conseguir passar aí. Sei lá. Metade do que eu tenho na minha cabeça para vocês. É falar o seguinte. Olha Adriano. Gostei muito da sua apresentação. Eu quero entrar. Eu quero entrar agora. Então o que você tem que fazer. Vai lá no link. Sabeganha.com.br Já. E faz o seu cadastro. Ok. Então essa eu realmente acho que é a opção que é recomendada. Está principalmente porque é só 10 dólares. 10 dólares. Todo mundo pode começar agora. Cursos só a partir do nível 1. Não. Você tem curso no nível 0. Ok. Clauber. Tá. Isso aqui é uma das características da nossa empresa. Que é uma empresa legítima. Uma empresa legal. Para ela ser legal. Cada pagamento que você fizer. Você vai receber um produto. Ok. Clauber. Então no nível 0 já é um módulo. Na verdade. O nível 0 deveria se chamar nível 1. Isso aí foi um erro que a gente fez. Sei lá. Não vamos mudar agora. Mas o nível 0 já tem produtos. Ok. Meu nome foi trocado por Anno. Ok. Não tem problema. Não. Clauber. Deixa eu ver. Recebi contato 3 pessoas. Mas não deu. Ok. Deixa eu ver aqui. Tenho um pouco de dúvida de como divulgar pelo Facebook. Alguma coisa. Ok. Ana Olivia. Tenho um pouco de dúvida de como divulgar pelo Facebook. Se tem alguma coisa de divulgação que possa ser compartilhada no Facebook. Com certeza. Ana. Sua dúvida é ótima. Primeira coisa. A gente tem um material de divulgação pronto dentro do back office. Um material. Agora mais importante. Nos nossos cursos. E aí no Facebook. A gente sabe que é um dos principais métodos para divulgação. E por isso que a gente. Um dos primeiros cursos. Você vai ter acesso a ele logo no nível 2. Você vai ter um curso que é simplesmente fantástico. O curso de Facebook. Se você ver. É justamente aquele livro que eu comentei na apresentação. O pessoal tem adorado. Luciane. Deixa eu ver. Ok. Marlene Santos. Gostei bastante. Só que sou um pouco lenta para trabalhar com a internet. Excelente Marlene. Porque os nossos produtos vão de acordo com isso aí. Então você vai poder comprar o produto. Então começa com um investimento de 10 horas. E você vai estudar isso aí no tempo que for adequado para você. Se você levar. O pessoal leva, sei lá. Algumas horas para ler o primeiro produto. Ok. Para fazer os exercícios. Tudo aqui é prático. Se você levar uma semana. Tudo bem. Se você levar um mês. Fica à vontade Marlene. Então os nossos cursos. Uma vez que você tem acesso a eles. Você pode levar o tempo que você levar. Ok. Uma outra vantagem para você em específico Marlene. Mas na verdade é uma grande vantagem para todo mundo. É que assim que você tiver acesso aos nossos cursos. Você vai ter acesso também a nossa comunidade exclusiva no Facebook. Onde você vai estar podendo tirar dúvidas. Você vai estar podendo perguntar para o pessoal. Você vai receber dicas de marketing. Então eu acho que para você isso aí pode ser ideal. Ok Marlene. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que mais. Sou a Rosi Moreira Silva. Ah tá. A Rosi Moreira Silva troquei. Quando? Ok Clérisson. Sou de Cascavel. Vou trabalhar firme na minha região. Show esse sistema. Obrigado Clérisson. Quanto está o nível 2 e 3? Os preços de todos os níveis. Você tem no nosso site. Em todo caso eu vou passar. A gente comentou na apresentação. Mas eu sei que não dá para pegar tudo isso. Então o nível 2 é 20 dólares. O nível 3 é 40 dólares. O preço vai aumentando progressivamente. A medida que você vai subindo de nível. Pergunta para a pessoa que te convidou também. Ela vai poder te passar tudo isso. Ok Rose? Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Olha só. Que legal. Hoje o Clauber. Deixa eu falar o que é o Clauber. Hoje eu usei o material de divulgação. Usei o inbox do Face. Veio para 15 amigos. Já tive retorno de contato de 6 e-mails já quente. Ok. Então é isso aí pessoal. E os nossos produtos. Posso revender os produtos dos níveis? Dimas. Ok. No momento não de mastar os produtos. Foram criados. São de uso exclusivo dos nossos afiliados. A gente tem outros produtos que você pode revender. Por exemplo. Tem dois tipos de produtos dentro do Sabe e Ganha. Tem os produtos do nível. Onde você não pode revender ele. Mas como é que você revende ele? Você simplesmente convida a pessoa para entrar para a empresa. Então seria o equivalente a revender. Você fala. Olha ele compra o produto e ele entra para a empresa. Então aí você receberia 100% de comissão. E a gente tem um segundo tipo de produto. Que você pode revender. O exemplo aí do Patrocinar Mais. Que é um dos produtos. E você vai ter outros produtos. José Newton. Me enviou em mensagem privativa. Mas eu vou responder para todo mundo. Quais os produtos para vender? Cara. Ok. Para vender são todos na verdade. Para vender são todos. Todos os produtos ajudam você a... Eu não sei se é que ensinam a vender. Ou que você pode vender. Ok. Que você pode vender no momento. Então Patrocinar Mais. A gente vai ter outros dois produtos. Que vão ser lançados daqui a pouco. Ok pessoal. E... E um ponto importante. O Sabe Ganha está no começo. Do começo do começo. No Brasil a gente está começando. No resto do mundo a gente ainda está inexistente. A penetração agora. Itália, França. Tem alguns contatos. Ok. A gente está desenvolvendo para outras línguas. Então a gente está bem no começo do começo. Tá. Então eu quero que vocês pensem no Sabe Ganha. Como uma plataforma de cursos educacionais. Onde vocês vão estar podendo ganhar comissões. Na venda de cursos. Comissões na venda de ferramentas. E outras ferramentas que a gente está adicionando aí também. Ok. Ok. A Silvia falou. Estou vendo pela primeira vez. Pessoal. Vamos fazer assim. Vamos fazer mais cinco minutinhos aí. Para estar respondendo as dúvidas dos convidados. Vou falar um pouco sobre as atualizações que estão acontecendo no sistema depois. Falar um pouco sobre como funciona. Mas eu quero um minutinho aí para estar respondendo as dúvidas dos afiliados. Olha lá o que o Calazan falou. Usando uma das técnicas ensinadas no curso eu consigo obter de cinco a dez novos contatos o dia no Facebook. Show de bola. Obrigado, Calazan. Então é isso aí mesmo. Obrigado. E pessoal. Deixa eu explicar a minha filosofia. Os meus produtos. Para quem não me conhece. O motivo que é importante para mim estar falando a meu respeito. Para vocês entenderem que eu não estou inventando coisas que eu nunca fiz. Pelo contrário. Todos os produtos são coisas que. Um. Eu apliquei. Eu apliquei e eu obtive resultados. E o mais importante. As pessoas do meu grupo aplicaram ou dos meus grupos de outros negócios que tiveram resultados. Então no meu último negócio, por exemplo, eu cheguei a ter um grupo de 97 mil pessoas usando essas técnicas. Usando isso tudo que a gente está explicando para você. Estou muito interessado, mas não tenho experiência com nenhum tipo de venda. Como faço? Exatamente como a gente falou. Você vai lá, Antônio. Você faz o seu cadastro. Você não precisa ter nenhum tipo de experiência. Por quê? Porque o nosso produto vai de encontro a você desde o zero. Ok. Anderson, acabaram de me confirmar no nível 4. Estou muito feliz. Ok. Que legal, Anderson. Parabéns. Bem-vindo ao nível 4. E vamos falar um pouco aí para os afiliados. Ok. Os afiliados vão poder, obviamente, estar perguntando as dúvidas no treinamento de segunda. Agora, mais importante. Ou tão importante quanto. O treinamento de sábado, pessoal. O treinamento de sábado vai ser justamente sobre a parte mais rentável do negócio. Como ter mais vendas. Não sei quem foi que me falou que não é bom de vendas. Isso é o que a gente vai estar, por exemplo, no treino de sábado. A gente vai estar falando. Como ter mais vendas por um lado. Por outro lado, para quem é líder conhece. Como ter mais duplicação. É um treinamento imperdível. Então, o que eu recomendo para você que já é afiliado. Ou para você que decidiu se afiliar agora. Vai logo para o nível 3, pelo menos. Primeiro, para você ter acesso aos produtos. Segundo, para você ter acesso a esses treinos. São treinos exclusivos. Os treinos são gravados. O treino vai ficar no escritório virtual para você poder ver depois. Para você poder reestudar. E esses treinos, pessoal. Eu diria que parece até aquela propaganda do Mastercard. Viagem para Paris custa mil dólares. Estar no Champs-Élysées não tem preço. Com a pessoa amada. Então, os nossos produtos custam 10 dólares, 20 dólares, 40 dólares. O valor da informação que você vai poder usar e o valor que você vai poder ter quando você aplicar isso aqui, os resultados, não tem preço. Ok. Vamos fazer assim. Eu quero só ver se a Luciana consegue falar. Eu pedi para a Luciana. A Luciana é uma pessoa que começou. Eu acho que, se eu não me engano, a Luciana não tinha experiência nenhuma na internet. Eu vou deixar ela falar. Ok. Luciana, vamos ver se teu microfone está falando. Vê se você consegue falar aí, Luciana. Vê se teu microfone está aberto. Oi, está me ouvindo? Eu estou com problema de som. Reze, me liga. Please call me home. I can't hear a Luciana. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a Luciana? Que eu estou sem, com problema de som no meu micro. Luciana, pode falar, por favor. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Escreve aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo. Oi, pessoal. Oi, oi. Ok. Pessoal, realmente, eu não tinha experiência nenhuma com a internet. Eu nunca tinha trabalhado. Ok. Oi, oi, oi. Reze, me... Let me know when she stopped. Ok, let me know when she stopped. Ok, acho que a Luciana terminou. Luciana, eu estou vendo que você parou de falar. Desculpa, eu estou com um problema no meu fone de ouvido, eu não estou conseguindo te ouvir. Ok, ótimo. Ouviram a Luciana. Então, obrigado, Luciana. Obrigado pelo teu depoimento. Então, eu nem sei o que você falou. Espero que você tenha falado coisa boa. Mas é engraçado, né? Parece que é uma conversa de surdo-mudo, que eu estou com um problema no meu fone de ouvido. Mas eu confio tanto na Luciana. A gente... Só uma palavra sobre a Luciana. Eu acho que há uns dois meses atrás, eu não conhecia a Luciana. Reze? Desculpa, eu vou abrir o microfone de novo para você, Luciana. Open it. I cannot open it. Oi, Luciana, vamos ver se você está falando. Tenta falar agora, por favor. Reze? Ok. Pessoal, pessoal, então, eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado com internet antes. Sou uma pessoa super tímida, tenho, assim, uma certa dificuldade de falar em público, mas parece que pela internet tudo fica mais fácil, né? Então, eu comecei no Sabe e Ganha e estou a cada dia mais aprendendo. E quem já deu uma olhadinha aí no nível zero, já deu um novo produto que colocaram aí. Então, é um trabalho que eu fiz junto com o Adriano, estou muito feliz com isso. E é isso aí. Quem não se cadastrou, vai lá, cadastra agora, não perca tempo não, porque o pessoal tem a ganhar, tanto em aprendizagem, quanto no bolso mesmo. Tá bom? É o conselho que eu deixo para vocês hoje. Ok, avisa ele que eu parei. Sim, sim, manda bem. Ok. Bom, obrigado aí, Luciane. Eu estava ouvindo aí em partes do que você falou aqui. O Reza me ligou pelo celular para mim conseguir ouvir. Eu não conseguia ouvir, não conseguia entender, eu só via a tua boca mexendo aí, falando uns ruídos aí. Mas eu imagino que a Luciane só tem coisa boa para falar a nosso respeito. mesmo porque quem está trabalhando com a gente só tem coisa boa. A gente é uma empresa que, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer as coisas certas. A gente está sendo abençoado por Deus e está tendo os resultados certos. É lógico que isso, além de ser bênção de Deus, é muito planejamento, muito trabalho duro e eu, o Reza e a Luciane, a gente está realmente fazendo aí para tocar essa empresa e graças a Deus os resultados, tanto da nossa como empresa, como os resultados dos nossos afiliados, que é o mais importante, estão valendo a pena. Tá, pessoal? Então, dois avisos aí importantes que eu dei para vocês. Então, primeiro, venham no treinamento de terça-feira, você precisa estar qualificado no nível 3. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, e quem teve no último treinamento aí, tá? Mas o que eu vou ensinar para vocês no nível 3, o que a gente sabe no Brasil, e eu acredito que não teve nenhum treinamento desse tipo na língua portuguesa, tá? São técnicas que eu aprendi, técnicas dos maiores líderes de marketing da atualidade, eu vou estar ensinando isso, são técnicas que às vezes eu gastei fortunas para aprender, eu tive várias vezes nos Estados Unidos aprendendo essas técnicas, e eu acho que você ter oportunidade de fazer o nível 3, que é um custo irrisório, vai, 40 dólares é um investimento único, para você ter acesso ilimitado a essas palestras, eu acho que mais do que vale a pena, é óbvio, eu deixo a critério de cada um, quem achar que é um investimento muito alto e não puder fazer é uma pena, vai perder um treinamento que vai ser fantástico, então, minha recomendação para você, tá? Faça o seu upgrade para o nível 3, os produtos estão cada vez melhores, a gente está melhorando, eu vou botar mais coisas aí, e quem não sabe, o produto de nível 2 e nível 3 são sobre o Facebook, tá? Então, a gente está complementando esse produto, eu acho que a Luciane até já teve acesso a parte do material, ela está sendo assim, mas vai ser liberado aí nos próximos dias o material do nível 3, vai melhorar ainda mais o produto, que já é bom, como é que eu posso dizer que o produto é bom? Muito simples, porque o pessoal tem resultado, tá? E às vezes vocês veem cursos maravilhosos na internet, só que acontece, o cara vai lá, faz, faz, faz e não tem resultado, os nossos cursos, eles são focados a você ter resultado, tá? Eu sei, é óbvio, a gente não vai prometer que você entra aqui, vamos ficar milionário, está bombando, show de bola, não. A minha filosofia não é essa, a minha filosofia é fazer um trabalho correto e com a ajuda de Deus e com o seu esforço, né? E Deus dá de ajudar, porque como é que a gente diz, Deus ajuda quem cedo madruga, você vai chegar no resultado, tá? Você vai chegar no resultado. O segundo aviso, a gente adicionou agora um plano de carreira, o plano de carreira vocês devem preencher, enviar eles para o patrocinador de vocês que está no nível 1 ou superior, de preferência enviem para o, quanto maior o nível da pessoa que vocês estiverem enviando, melhor, porque ele já teve acesso a mais produtos, ele vai... Então isso aqui é uma espécie de um formulário de aconselhamento, como é que vai funcionar? Você vai preencher ele e você vai enviar para o seu patrocinador, tá? A pessoa vai receber isso aí, baseado no que ela receber, vocês vão marcar uma conversa via Skype ou via telefone, ou enfim, ou eventualmente se você mora na mesma cidade, eu recomendo que você se encontre com a pessoa, tá? E uma coisa bem legal são pessoas que estão falando com os vizinhos, com os parentes, com os amigos, pessoas que moram ao lado, se encontrem com a sua pessoa, tá? A internet, por mais maravilhosa que seja, ela nunca vai substituir o contato olho a olho, dar a mão ou abraçar. Realmente, eu gostaria de estar aí com vocês pessoalmente, poder olhar no teu olho e falar bem-vindo, seja bem-vindo à nossa equipe. Deixa eu ver o que mais que o pessoal escreveu aí. Ok, é importante esse teu comentário, mas coloca na comunidade, tá? Ele falou sobre um erro que cometeu, para o pessoal não cometer, obrigado, muito importante. Luciane anota 10, com certeza, eu concordo. Ok, Rose, eu vou pedir para você não colocar mais comentários com o seu link pessoal. Ok? A dúvida do Clérison também é a minha. Deixa eu ver a dúvida do Clérison, então. Clérison, aqui na minha região, ou só você na net? Não entendi. Não entendi a pergunta, Clérison. Se você puder digitar e explicar melhor um pouco para a gente, ok? Ok? O pessoal está com muitas dúvidas, então se eventualmente... Deixa eu ver aí, Célio Borges... Ok, exato, tá? Então, posso... Ah, ok, Clérison, posso fazer reuniões presenciais? Pode não, você deve, Clérison. Você deve, pessoal. Ótima pergunta do Clérison. Eu acho que reuniões presenciais é a melhor coisa que tem, ok? Reuniões presenciais é a melhor coisa que tem. Pode até, por um lado, dar mais trabalho. Eu gosto, tá? Eu gosto. Quem gosta de fazer reuniões presenciais, pode. Quem gosta de fazer reuniões na internet, pode. Enfim, tudo que você queira fazer para divulgar, obviamente, desde que seja uma coisa legal, permitida por lei. Por exemplo, o que não pode fazer é fazer coisas que são contra a lei, por exemplo, fazer spam. Ok? Tá? Então, Clérison, você pode, eu recomendo que você faça... Ok, Joel, você pode vir em nossos convidados, em nossos estados, fazer reuniões para conhecer você pessoalmente. Joel, eu gostaria muito. Só que se o Joel não sabe, eu moro em Israel, tá? Então, fica meio difícil para mim estar nas reuniões, mas você pode estar, eventualmente, trazendo aí outros líderes. Você pode convidar outras pessoas. E, pessoal, o que eu convido vocês a fazerem? Pessoal, por favor, enquanto eu estou falando, procurem não digitar tanto, que eu quero dar uma atenção para todo mundo, tá? Joel, o que eu convido você a fazer, anuncie a reunião na sala, ok? Anuncie a reunião na sala e convide outras pessoas do grupo, tá? Mesmo que não sejam do seu grupo, vamos dizer, junte aí dois afiliados, três afiliados, e faça as reuniões juntas. Então, você vai trazer dez convidados, e a outra pessoa vai trazer dez convidados, e vai ter uma outra que vai trazer dez convidados. Então, ao invés da gente ter três apresentações de dez convidados cada uma, vocês vão fazer uma apresentação para 30 convidados. Então, fica um negócio interessante, muito mais bacana, obviamente, ok? Obviamente, trabalhando sempre com muita ética, ok? Mas vamos fazer assim, esse tipo de pergunta eu prefiro responder na segunda-feira, ou no sábado à noite, tá? E, pessoal, sábado à noite, para todos os líderes como o Clérison de Cascavel que querem fazer apresentações presidenciais, eu acho que se você é um líder que já está na condição de fazer presencial, você tem que estar na apresentação desse sábado. E como a apresentação de sábado é um grupo menor, eu tenho muito mais tempo para estar respondendo dúvidas, tá? Então, o meu objetivo aí com esse grupo de sábado sempre foi estar trabalhando quase que individualmente. Não vou dizer individualmente, mas, sei lá, é um grupo bem pequeno comparado com o número de pessoas que tem na sala agora. Ok, pessoal? Deixa eu só passar, então, rápido pelas dúvidas, ver se tem mais alguma coisa, se a gente pode encerrar agora. Opa, legal, Clérison. Se você já é palestrante, entra na nossa comunidade, entra em contato comigo, ok? Vamos bater um papo pessoal, porque aí eu quero te dar algumas dicas, quero trocar algumas ideias com você e ver como... Obrigado por você se juntar ao Sábio Ganha, eu quero te dar algumas ideias para ver como é que a gente pode fazer o Sábio Ganha ainda melhor. Ok, Anderson, ok, Luciane. Pessoal, eu vejo alguma... Ok, eu estou vendo dúvidas de distribuidores, eu não vou responder, tá? Perguntem no... Pessoal, um outro ponto importante, Luciane, digita por favor o link do blog, da página de dúvidas, que eu vejo aqui muitas das dúvidas, principalmente de distribuidores, já foram respondidas na página... ...de dúvidas, pessoal. Então, estou aqui respondendo a coisa que já foi respondida, tá? Eu vi alguém aí que me perguntou sobre o processo de upgrade, isso aí, tudo isso aí está respondido, ok? Tudo está respondido na página de dúvidas. Ok, pessoal, então vamos fazer assim. Vai, a gente já vai dar quase que uma hora de apresentação, eu não quero que isso fique muito longo, porque eu quero que vocês tenham tempo agora. O que vocês têm que fazer agora é o seguinte, quem é convidado? Por gentileza, entre em contato com a pessoa que te convidou, vocês vão ter os dados dela no e-mail, tá? Então deve ter lá o telefone, o Skype da pessoa, entre em contato com a pessoa. E fala, obrigado por ter convidado, eu quero começar, obrigado, eu estou em dúvida, obrigado, não é para mim, será que eu posso me beneficiar dos produtos? Qualquer que seja a sua decisão, eu vou pedir, isso aqui é a minha filosofia de vida, seja o mais sincero com a pessoa. Você está em dúvida, diz qual é a sua dúvida. Ok, eu acredito que, para mim, só uma coisa faz sentido, que é fazer o cadastro agora, tá? Fazer o cadastro agora, esse sistema que vocês podem ter acesso a ele a partir de 10 dólares, custou uma fortuna para ser desenvolvido, tá? Foram horas e horas, minha, dos meus programadores, criando todo o conceito, enfim. Muito trabalho investido, você pode ter acesso a tudo isso por 10 dólares, pessoal, acho que... não tem muito para fazer o cadastro. Então entre em contato com a pessoa, e se você é distribuidor, entre em contato com o seu afiliado, com o seu convidado que está aqui, ok? Ajuda ele a tirar as dúvidas. Ok, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, espero ver todos vocês no treinamento de sábado. Ok, o treinamento de sábado vai ser muito bom, ok? O treinamento já está praticamente pronto, então uma salva de palmas virtual para todo mundo. Ok, muito obrigado, pessoal, tenha uma ótima noite. Ok, deixa eu botar aqui uma salva de palmas para todos vocês, obrigado por vocês terem estado com a gente até agora. Um abração, fiquem com Deus, pessoal, até a próxima, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.